Em 13 anos de uma ação na Justiça, é a primeira vez que o Ivan tem a chance de estar frente a frente com um juiz. A oportunidade veio com um mutirão do Tribunal de Justiça do Estado na cidade de Goiás, onde ele mora. É um programa que tem sido implementado pelo Tribunal de Justiça e já passou por diversas cidades, por Cavalcante, por São Domingos, por Campos Belos e agora teve a felicidade de vir para a cidade de Goiás atender a população dessa região. O Ivan nasceu com várias deformações físicas e acredita que seja vítima da talidomida, um remédio que a mãe dele tomou quando estava grávida. O remédio era para enjôo, a idade dava uma má formação fetal. Ninguém na minha família falta nenhum dedo, nem minhas irmãs, nem meus primos, nem ninguém. Só eu mesmo tenho esse problema. As deformidades castigaram o Ivan a vida toda. As pessoas que nascem com deficiência física são as pessoas muito humilhadas demais pelos outros. As pessoas que são perfeitas, você não é gente, não vou falar a verdade. Nem trabalhar ele conseguiu ao longo dos seus 50 anos de vida. Como é que você vai trabalhar se falta um pedaço de perna, um pedaço de braço, dedos? Como é que você vai trabalhar se falta de mistura? A síndrome da talidomida foi uma espécie de pandemia no Brasil nos anos 50, 60 e até 70 e atingiu cerca de 10 mil mulheres grávidas. Os bebês nasciam com seríssimas deformações e o Ivan teria sido uma dessas crianças. Só agora, 50 anos depois, ele conquistou o direito a uma aposentadoria especial e a uma indenização. Concediu o pedido, tanto para reconhecer uma pensão de dois salários mínimos e meios mensais vitalícia e também para pagar um benefício, uma indenização por danos morais no valor de 250 mil reais, conforme previsto na própria legislação. Com base na circunstância, na própria legislação, nós ajuizamos a ação, isso há 13 anos atrás. E difícil para conseguir uma perícia, as dificuldades dele só pararam agora, ontem, com a sentença procedente. Mas a gente acredita que com essa decisão judicial, com a atuação do judiciário, a gente vai ter uma condição, ele terá condição de ter uma vida muito melhor de agora em diante. Porque até aqui tem sido muito difícil para ele, foi muito difícil. O Ivan acredita que o novo rendimento e mais a indenização vão mudar a vida dele. Bota nova vida nisso aí, graças a Deus. Foi muito, vai ser uma boa nova vida. Boa nova vida, graças a Deus.